Vamos observar aqui os resultados da PBG-SA referente a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual, um T24 contra um T23, a receita subiu 7,7% de 487.751 para 525.456, um ganho de 37.705. Lucro bruto subiu 1,9% e o resultado operacional caiu 25,5%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, um prejuízo aumentou 122,8% e o prejuízo do período aumentou 37,3% de menos 15.000 para menos 20.706, um aumento de menos 5.625. A margem bruta caiu 2,15 pontos percentuais de 39,41% para 37,26%, margem operacional menos 1,25 pp e a margem líquida menos 0,85 pp de menos 3,09% para menos 3,94%. Apesar do ganho de receita aí, parte operacional aqui, ok, conseguiu fechar com lucro aí, porém aqui estamos vendo a alavancagem de despesas financeiras pegando e trazendo prejuízo, hein? Vamos ver na DRE resumida. Do 4T23 para um T24, a receita caiu 5,5% de 556.234 para 525.456, uma queda de 30.777. Lucro bruto caiu 5,7%, lucro operacional menos 48,6%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, saiu de um lucro para um prejuízo de menos 37.618. E o lucro aqui do 4T23 de 14.285 virou um prejuízo de menos 20.706. A margem bruta caiu 0,08 pp, margem operacional menos 2,35 pp e a margem líquida passou de 2,57% para menos 3,94%, variação de menos 6,51 pp. Então aqui saiu de um resultado positivo aqui no 4T23, um trimestre positivo aí, final de ano 4T realmente pode ser mais forte, todo mundo aí arrumando casa, gastando mais. E um prejuízo aqui né, sazonalidade é natural, porém fechou com prejuízo que obviamente não é muito bom, aí vamos ver as despesas financeiras. Vamos ver aqui a DRE resumida, do 1T23 para 1T24, a receita subiu 7,7%, porém os custos aumentaram bastante hein, aumentaram 11,5%, como isso fechou com lucro bruto aqui, 1,9% maior. Adicionando as despesas receitas operacionais aqui, saldo negativo de despesas que aumentaram 5%, fechou com lucro operacional 25,5% menor de 19.827 para 14.774, que era de 5 mil. E aqui com as despesas financeiras, resultado financeiro líquido piorou bastante aqui hein, 42,7%, aí aumento nas despesas financeiras de menos 36.715 para menos 52.393, um aumento de menos 15.678, consumindo todo o lucro operacional da empresa, fechando aqui com prejuízo. 1T23, resultado antes do tributo sobre o lucro de menos 16.887 para menos 37.618, um aumento de menos 20.731 ou 122,8%, hein. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 1T23 com prejuízo de menos 15.000 para menos 43.617 no 1T24, aumento de 189,6% ou menos 28.556, atribuído aos sócios de menos 15.000 para menos 20.706, aumento de 37,3% ou menos 5.625. Vamos ver alguns indicadores aqui, prejuízo por ação no 1T24, 15 centavos, receita últimos 12 meses 2.228.000 com prejuízo de menos 40.755 e margem negativa em função dos prejuízos menos 1,8%. Prejuízo por ação, últimos 12 meses 29 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos 5,06 reais e um PL negativo aí, menos 17,5% em função dos prejuízos aqui, últimos 12 meses, ok. PSR 0,32, PSR bom, porém aí tem que estar acompanhado de bons resultados também, né, infelizmente aqui não tá muito legal não a questão aí do lucro, apesar de boas receitas. PVP 1,92, estamos pagando 5 reais e 6 centavos por ação que vale 2,63 de acordo com o valor patrimonial por ação, então pode estar um pouquinho caro aí com base no PVP com esses resultados fracos, hein, o endividamento ali um pouco elevado, hein. Então estamos pagando 92,2% a mais, então não está com desconto, está bem acima aí do VPA, hein. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 11%, negativo aqui em função dos prejuízos, um retorno interessante seria aí 15%, positivo acima de 15%. Variação aqui do patrimônio líquido, 4T23 para 1T24, menos 14.822, capital social realizado não teve alteração aqui do 4T23 para 1T24, aqui também na base sequencial não houve alteração no número de ações, valor de mercado 713.394 com 0% dividendo nos últimos 12 meses. Observando aqui, a alavancagem pela receita está em 0,4, ok, sendo uma dívida líquida de 971.796 com receitas aqui, últimos 12 meses de 2.228.000, ok. Porém, observando aqui, dívida líquida pelo resultado operacional, está bem elevada aqui, hein, 7,4 vezes, sendo dívida líquida aqui 971.796 com resultado lucro operacional nos últimos 12 meses de 130.562, está bem elevada a dívida aqui, hein. E pelo patrimônio líquido está em 261,9%, considerando aqui também dívida líquida 971.796 com um patrimônio líquido de 371.111. Então, estamos vendo aqui despesas financeiras consumindo aí todo o lucro operacional. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 6,99, com base na cotação R$ 5,06, uma queda de R$ 1,93 ou menos R$ 27,6%. Um ano antes valiam R$ 5,85, uma queda de R$ 0,79 ou menos R$ 13,5% e elas começaram em 2023 valendo R$ 7,88, fecharam o ano valendo R$ 7,46, uma queda de R$ 0,42 ou menos R$ 5,3%. Então, elas acumulam queda de R$ 13,5% de um ano para cá, ok. Observando aqui a receita subiu 7,7%, um T23 para um T24, resultado bruto subiu 1,9%, resultado operacional caiu 25,5% e aqui observamos que o resultado antes dos tributos sobre o lucro aí, resultado negativo, piorou 122,8% e o prejuízo aqui, aumentou R$ 189,6% e R$ 37,3%, hein. Vamos ver o gráfico aqui, comecinho 2024, começou o ano aí já na correção, né, e veio caindo aqui até os R$ 5,70, lateral, voltou a subir aqui, deu uma animadinha lá nos R$ 6,80 e voltou a corrigir, agora está desabando aqui, né, está bem dramático aqui agora com os resultados. Vamos ver mais alguns números aqui do 1T23. Para o 2T23, a receita subiu 12,5% de R$ 487.751 para R$ 548.825. E o prejuízo aumentou de menos R$ 15.000 para menos R$ 38.301, então R$ 154%. Aqui no 3T23, a receita subiu 9% para R$ 598.000 e teve um lucro aqui de R$ 3.967. E aqui no 4T23, observamos uma queda de receita de 7%, hein, o 4T aí realmente deveria ser mais forte, mas também observamos aqui, ó, no 4T22 houve uma queda de receita em relação ao 3T22, então sempre atenção aí na variação que era de receita, né, porque 4T aí realmente poderia, deveria ser mais forte. E o lucro aqui de R$ 14.285 e aqui já observamos o T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E aí